Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma técnica que eu usei há vários anos atrás. Eu já expliquei sobre essa técnica várias e várias e várias vezes. Só que por que eu vou falar sobre isso de novo? Recentemente a gente teve um boom aqui no canal com muita gente nova chegando. Talvez você nunca tenha me visto falar sobre isso. Ou se já viu, vale a repetição. A repetição é a mãe da retenção. E eu quero mostrar para você essa aqui que foi a minha primeira técnica de reprogramação mental. Acho que está meio claro aí, não vai dar para você exatamente ler aqui, mas eu leio aqui para você. Isso aqui eu aprendi com o saudoso Bob Proctor. Antes de falar aqui a frase, muitos já sabem. Mas qual que é o princípio por trás dessa técnica aqui? Tudo o que você repete, a sua mente aceita. Tudo o que você repete, a sua mente aceita como verdade. E se a sua mente aceita como verdade, se tornará uma verdade no seu mundo físico. O princípio é esse aqui. Bom, aqui está escrito. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. E abaixo está assim, olha. A consciência é a única realidade. Vou começar por essa frase de baixo. A consciência é a única realidade. Por que eu coloquei isso e por que eu sempre queria que realmente isso fixasse na minha mente? Para eu entender que aquilo que eu acredito acontece. Basicamente é isso. O que essa frase quer dizer é o que você acredita acontece. E a frase de cima? Por que ela é tão poderosa? Primeiro, quando você... Qual que era a situação quando eu estava usando isso daqui? Já contei isso outras vezes. Estava em uma situação onde eu estava lá com dificuldade de suprir as necessidades básicas. De supermercado, esse tipo de coisa. Se naquele momento eu já tinha aprendido, tinha aprendido não, estava aprendendo, estava lendo sobre esses assuntos, sobre lei da atração, sobre o poder do subconsciente, assim vai. Se eu tivesse, naquele momento, repetido, por exemplo, eu sou rico, a minha mente não ia aceitar. Ainda era muito bloqueada, era muito travada, era muito distante isso. Só que quando eu coloco, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, isso aqui, presta muita atenção nisso, isso aqui vale ouro. É uma... Eu estava reforçando uma crença que eu já tinha. Tá? Quando você mudar suas crenças, é o ápice, é o melhor possível, é o melhor dos mundos. Só que mudar uma crença, tem várias questões ali. Às vezes dói. Às vezes, para você mudar uma crença, você tem que mudar coisas práticas na sua vida, que às vezes não são tão simples. Então, quando você consegue reforçar algo que já está na sua mente, é muito mais fácil. E essa questão de Deus satisfaz, é uma coisa que eu ouvia, né? Tinha versículos bíblicos lá, que falavam sobre isso. Então, é uma coisa que eu já estava acostumado, não estava arraigado na minha mente. Porque se tivesse, eu não estaria passando por aquela situação. Mas é uma coisa que eu já sabia. Então, qual que é a lição principal que eu quero te passar aqui nesse vídeo, mostrando essa técnica, né? Primeiro, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Eu faço reprogramações mentais. Existe toda uma tecnologia, né? Para fazer essas reprogramações. São muito eficientes. Agora, se você não tem condições de adquirir e não sabe como fazer, olha aqui, ó. Isso aqui também funciona. Funcionou por um bom tempo. Tá? E a segunda coisa. Comece pelo mais simples. Comece lembrando o vídeo que eu fiz passado. Comece afirmando que já está tudo bem. Tá? Essa é a forma mais fácil de a sua mente aceitar. Você não confrontá-la diretamente. Você vai ter resultados muito mais rápidos fazendo isso. Tá certo? Agora, o seguinte. Eu sempre reforço também. Pode acontecer um milagre, mas não dependa dele. Como a gente fala aqui muito da questão financeira, faça algo. Faça algo para que as coisas aconteçam. E esse algo, o que eu faço com relação a isso? O que eu tomei essa decisão cinco anos atrás que eu faço até hoje? Canal de YouTube. É a forma mais prática que eu conheço de você fazer dinheiro de verdade. E recentemente, a gente lançou um treinamento chamado YouTube para iniciantes. Exatamente para quem não tem noção de como fazer dinheiro aqui. Como você faz os seus primeiros cinco mil reais usando essa plataforma. Tem um link aqui abaixo para você conhecer. Caso faça sentido, participe comigo desse treinamento. Fez sentido essa nossa conversa aqui? Deixa um comentário para eu saber se fez sentido. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.